Observe quão perto isto chega a esse fio de navalha agora, entre o certo e o errado. E lembre-se de que cairá ou de um lado ou de outro, até que se torne algum dia como uma navalha afiada a diferença entre o certo e o errado. Tem de ser toda a palavra de Deus, não somente quase toda a palavra, porém toda a palavra. E chegou hoje não a luteranos, não a metodistas, não a pentecostais, mas a essa era afiada, nesta era onde a unção anticristo é tão perfeita que enganaria o próprio eleito. Que eles cairão no lado errado se não observarem isto, como uma cunha. Observe, tenha cuidado, não estamos vivendo em uma era pentecostal agora, estamos além desta era.